Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e quem assistiu o vídeo de ontem já sabe qual que vai ser a nossa receita de hoje. Então quem que assistiu? Ah gente, peraí, mas não vai adiantar porque vocês viram já no começo aqui do vídeo, antes de eu começar a falar e também tem aqui no título então perdeu a graça da brincadeira. Então hoje vou fazer para vocês uma torta de limão, mas karma lá que não é qualquer torta de limão não, é a torta de limão, a senhora torta de limão, porque gente, é muito boa, é super gostosa aquele recheio bem azedinho e a massa super crocante que derrete na boca, gente, pensa só numa delícia. Então quem quiser aprender a fazer a massa da torta, porque hoje eu não vou ensinar, é só ir lá assistir o vídeo do vídeo anterior, o vídeo de ontem, que foi aqui no canal, que você pode assistir depois desse, antes desse, para aqui vai lá assistir mais o que você quiser, porque o importante é você assistir os dois e fazer essa torta aí na sua casa porque eu tenho certeza que vocês vão amar porque é boa demais. Mas antes do vídeo começar, já vai deixando o seu like aqui embaixo se você já está gostando e você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveita e se inscreve para você não perder mais nenhum vídeo que eu vou estar postando por aqui. Combinado? E agora parou de falação e vamos lá começar a receita. E para fazer a mousse é muito fácil, em uma tigela vou acrescentar duas caixas de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite. E aí é só mexer e ir acrescentando aos poucos uma xícara de chá de suco de limão. Eu aqui estou usando o fuê para misturar, mas quem não tiver pode ser uma espátula, uma colher ou se você quiser deixar ainda mais fácil, pode bater tudo no liquidificador que também dá super certo. E a nossa mousse já está pronta. E eu não falei que era muito fácil de fazer? Vou pegar a massa da minha torta que já está fria e colocar todo o mousse de limão ali dentro. E lembrando que já tem receita dela aqui no canal, então vai lá assistir porque também é super facinha de fazer. E agora é só levar a torta à geladeira de 2 a 3 horas para ela ficar bem firme. E enquanto isso, para decorar a nossa torta e deixar ela bem bonita, vou acrescentar em uma tigela uma xícara de chá de creme pronto para chantilly bem gelado, que é só bater na batedeira até ficar num ponto de chantilly bem firme. Desse jeito aqui. E vou usar também um saco de confeiteira e um biquinho pitanga super simples que eu tinha por aqui só para dar aquele charme a mais para a torta e deixar ela bem bonita. E aí, vou tirar a torta da geladeira e vou passar ela para um prato bem bonito que eu tinha por aqui, mas que não tiver essa forma de aro removível não tem problema nenhum. A torta vai ficar bonita e gostosa do mesmo jeito. E agora só vou decorar aqui por cima com um pouquinho de raspas de limão para dar um saborzinho a mais e deixar ela bem bonitona. E com o chantilly batido, vou fazer umas pitanguinhas aqui por cima. E pronto, gente. Olha só que torta bonita que fica. Além de ser super fácil de fazer, é muito gostosa. Então bora aproveitar e comer aquele baita pedação porque é boa demais. Música E aí, gente, dá água na boca, né? Gente, essa torta é super gostosa, essa massa é demais, vale a pena você ir lá conferir o vídeo da massa da torta e fazer, porque serve também para fazer outros tipos de torta, não só essa de limão, mas fica super gostosa, então vai lá assistir e esse recheio é super gostoso, é azedinho no ponto certo, essa torta é incrível, sério, é boa demais. E se você gostou, tá merecendo o seu like, que você se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com todo mundo, eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo, então até mais e tchau!